Pode pôr no rádio Pode dar seu fixe em compensação Você não presta não, você não presta não Sua ladainha eu aprendi de cor Vai ficando sempre cada vez pior Quer botar a gente sempre em confusão Mas eu não entro não Fala por aí que quer viver em paz Na verdade você quer é mais cartaz Você não presta não, você não presta não Você não presta não Nada disso vai me abalar Minha decisão não vou mudar E não vou ficar Calado escutando Eu não estou brincando Cansei de lhe avisar Chance como essa nunca mais gritou Você fez tudo mas não me agradou Vou lhe dar o troco pra você saber Eu não sou bobo não Sei que muita gente vai te dar razão Mesmo assim não mudo minha opinião Você não presta não, você não presta não Nada disso vai me abalar Minha decisão não vou mudar E não vou ficar calado escutando Eu não estou brincando Eu não estou brincando Eu não estou brincando Cansei de lhe avisar Chance como essa nunca mais gritou Você fez tudo mas não agradou Vou lhe dar o troco pra você saber Eu não sou bobo não Sei que muita gente vai te dar razão Mesmo assim não mudo minha opinião Você não presta não 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 Você não presta não